Olá, sejam todos muito bem-vindos à Semana Virtual de Química. Com muita satisfação e orgulho que eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o evento e sobre o site em si, sobre essa plataforma, como vocês conseguirão submeter um resumo, quais são as palestras confirmadas, quais são os eixos temáticos que esse evento engloba. Bom, primeiramente eu sou o Daniel Garcês, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, campus da Araguaia, e essa programação a princípio foi feita, foi elaborada, pensada para o curso de licenciatura em Química do campus Araguaia, no entanto, devido a eventos regionais que já pegaram muito bem essa parte, resolvi expandir para a temática também de Química Aplicada. Então, qualquer aluno, professor que queira participar com a apresentação, desde que tenha trabalho na área de Química, seja de Ensino ou Química Aplicada, pode apresentar trabalho neste evento. Bom, aqui que eu, quando eu falo Química Aplicada, estou querendo dizer qualquer trabalho de pesquisa envolvendo a Química, pode ser uma síntese orgânica, pode ser uma caracterização de um material, qualquer trabalho envolvendo Química, de pesquisa envolvendo Química, está dentro, então, do escopo do nosso evento. Agora, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês o site. Esse vídeo já está sendo gravado e eu vou colocar aqui na nossa página inicial. O evento está programado para acontecer do dia 16 ao dia 19 de novembro de 2021. Existem algumas palestras já confirmadas, né? Então, uma primeira parte, um primeiro bloco dos dias 16 e 17 estão destinadas ao ensino de Química. Então, com uma abertura do professor Edmarcio Francisco da Rocha. O dia 17 está muito bacana. O professor Antônio Florencio, do Universidade da Química, e para quem não conhece a Universidade da Química, é um dos canais que, digamos, um conteúdo de alto nível, digamos assim, em termos de graduação. Dos canais que eu já conheço, que eu vi, eu acho que a Universidade da Química é aquele que se destaca nesse sentido, tá? Então, o professor Antônio vai nos prestigiar uma palestra com o título Como a Química fez um mundo muito melhor, tá? Então, vocês não podem perder essa palestra do professor Antônio. Também tem uma palestra excelente da professora doutora Márcia Narciso. Tem muitos trabalhos na área de formação de professores. Então, é uma pessoa realmente especialista que eu consegui, então, trazer para o nosso evento. E ela falará um pouquinho às 19h30 do dia 17. Passado esse primeiro bloco da área de ensino de Química, nos dias 18 e 19, nós teremos a parte de Química Aplicada. Então, inicialmente, nós teremos uma palestra sobre caracterização de materiais com difração de raios-x, uma técnica poderosíssima para sólidos, com o pesquisador Bruno Freitas. Também teremos uma palestra de Química de Coordenação em suas aplicações, Química Teórica. Então, temos muita coisa aqui boa na nossa programação de palestras. Qualquer dúvida sobre o evento, vocês podem entrar em contato ou pelo meu e-mail, ou pelo e-mail da comissão organizadora, pelo comitê científico, que é svq, ufmtcua, arroba de e-mail.com. Então, svq vem de Semana Virtual de Química, ufmtcua, nossa instituição, e cua, que é o campus universitário do Araguaia. Então, o nome é bem intuitivo. E aí, a partir desse e-mail, vocês conseguem, então, tirar qualquer dúvida. Na comissão organizadora e o comitê científico, ele foi dividido em duas partes, em Química Aplicada. Então, todos esses professores, eles estarão atuando na avaliação dos trabalhos submetidos. Já esses professores abaixo, estarão atuando no área de Ensino de Química. Então, esses dois blocos, Química Aplicada e Ensino de Química. Para submeter o trabalho, vocês vão clicar em Inscrição. E aí, vai aparecer nome, sobrenome, e-mail. E tem a pergunta, se você deseja apresentar trabalho. Então, se você não deseja apresentar trabalho, a sua inscrição vai até aqui. Você se inscreve apenas com nome, sobrenome e e-mail. Agora, se você deseja apresentar trabalho, clicando em Sim, você terá mais opções. Então, você vai colocar em Instituição de Ensino. Você vai escolher um eixo temático, ou Química Aplicada, ou Ensino de Química. E as duas formas, Pôster ou Apresentação Oral. Qual é a diferença do Pôster para a Apresentação Oral? Com a opção Pôster, você fará um vídeo menor, mais curto, de até 7 minutos. Agora, se você marcar a opção de Apresentação Oral, é uma apresentação um pouquinho maior, de 10 a 15 minutos. Então, aqui vai apenas pelo tempo do vídeo que você vai gravar após o seu resumo ser aceito. Então, é importante, neste primeiro momento, você não está enviando o vídeo. Você não vai enviar o vídeo agora. Você vai enviar o vídeo apenas após o seu resumo ter sido aceito pelo Comitê Científico. Então, o título do trabalho. E aqui, vocês vão anexar o resumo. E vocês podem me perguntar, mas o resumo é qualquer resumo? Não. Aqui dentro do site, eu criei um template. E esse template é o modelo do resumo que vocês devem submeter. Então, vocês vão aqui na aba Submissão de Trabalhos. Tem todas as informações aqui. Em template. Quando vocês clicam em template, vocês vão ser direcionados para esta pasta aqui no Drive. Então, essa pasta no Drive tem um template no formato .docx, quanto um template no formato PDF. No PDF, só para você ver, caso haja alguma desformatação ao baixar o arquivo, vocês podem conferir aqui no PDF para ver se está tudo ok. Tá bom? Então, voltando para o nosso site, vocês têm um template, vocês podem acessar. E vocês vão enviar o template, o resumo, aqui naquela aba de inscrição que eu acabei de mostrar para vocês. O template é só para te dar um norte, um modelo do que vocês devem seguir para a submissão. Os melhores trabalhos serão selecionados para uma publicação em revista científica, a panorâmica. Então, olha que interessante. Vocês estão participando de um evento que é gratuito, 100% online. E tem a possibilidade da publicação em uma revista panorâmica. É ótimo. A publicação em revistas periódicos é excelente para o currículo do pesquisador, do aluno, aqueles que querem seguir uma carreira acadêmica. E além de ser o meio que nós temos de divulgar nosso trabalho. Geralmente, a produtividade do professor diz muito também sobre a sua pesquisa, sobre o seu trabalho desenvolvido. Se você não publica, poucas pessoas irão ler seu trabalho. Então, é interessante. Não deixem de participar e fazer o melhor que puder. Então, faça o melhor resumo que puder, apresente da melhor forma que puder, para você ser agraciado. Além disso, você está concorrendo a prêmios. Olha que legal. Você vai participar de um congresso que é online, gratuito, e você ainda pode ganhar algum prêmio com isso. E como assim? Como um prêmio? O objetivo dessa premiação, além de prestigiar os melhores trabalhos, é contribuir para que vocês continuem pesquisando, que vocês continuem desenvolvendo os trabalhos. Então, aqui é um incentivo. Tá bom? Então, o primeiro colocado na área de ensino e o primeiro colocado na área de química aplicada terá essa bonificação, esse prêmio de escolher um livro. Você pode escolher um livro aleatório, preferencial que seja da área de ensino ou da área de química, especificamente, mas pode ser um outro livro, no valor máximo de R$300. Então, você foi o primeiro colocado, você vai procurar um livro. Ah, esse livro aqui, quero muito esse livro. Está dentro da faixa de R$300, então você vai poder adquirir esse livro, porque você realmente se destacou no evento. Ou então, você pode pegar algum acessório do computador, um mouse, um teclado muito legal, com preço de até R$300. Já os segundos colocados, então, segundo colocado para ensino, segundo colocado para química aplicada, eles terão um mês de acesso livre na plataforma Universidade da Química. Então, a Universidade da Química fornece conteúdos de alto nível de graduação e também para a preparação de concursos. Muito bom, um prêmio incrível também. Então, não deixem de participar, enviem seus resumos. O prazo para a submissão é de 15 a 30 desse mês de outubro. Participem. Conto com a participação de todos vocês. Serão todos muito bem-vindos ao nosso evento. Lembrando que o mais bonito, o que deixa o evento melhor, é a participação. Quanto mais vocês participam, quanto mais trabalhos são enviados, melhor fica o evento. Então, conto com a participação de todos vocês. E até lá!